Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Imediatamente eu quero te dizer que às 10h30 eu vou estar ao vivo na live Raiz, hoje, terça-feira, e eu espero você na live para que nós debatamos assuntos diversos. Pediria você para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal, e sobretudo, mais uma vez, eu nunca vou me cansar de te pedir isso, porque é muito importante, é uma referência aqui do meu canal, o debate, ouvir, ler, é muito importante, e aí eu queria te pedir para deixar o teu comentário sobre o que eu vou falar, porque é um tema que envolve muita controvérsia, que hoje, eu diria, domina os debates nas redes sociais, domina os debates sobre o Flamengo, em qualquer rincão desse Brasil, em qualquer rincão do mundo onde se fale do Flamengo, hoje se fala também a respeito da atual forma do Gabigol. Jogador esse, que para mim é muito importante para o Flamengo, independente de eu reconhecer que não está numa fase muito importante e que não tem destinado exemplos de entendimento por parte da torcida do Flamengo, que está comprometido, eu reconheço isso, mas também reconheço o passado de glórias ao Flamengo, de geração de alegria para o torcedor contra o negro, e para outros, um jogador que também, porque é impossível desconsiderar isso, foi muito importante para nós, um jogador que nos gerou alegrias, mas que na atual conjuntura também não atravessa uma boa fase, e esses querem que o Flamengo temita o Gabigol, que não renove o contrato do Gabigol, e que de fato fique sem um centroavante muito importante, que poderia, em função de um estratagema tático, no meu entendimento, melhorar, assim como também quando se comprometer com o treinador, que deixe bem claro para ele que lhe falta comprometimento, eu acho que falta mesmo, para que pare com as baladas, para que pare com as festas e se dedique exatamente ao que acontece dentro do campo, que treine bastante para poder produzir mais, não tenho dúvida disso. Então, tem ali um lado que pensa que o Gabigol é muito bom para o Flamengo, que pode ser ainda, e tem o outro lado que pensa que o Gabigol foi muito bom, mas que não vai ser tão bom quanto antes, e que merece sair do Flamengo, e esse é o debate que toma conta das redes sociais. E aí, claro, existem aqueles que, no meu entendimento, irresponsavelmente, apresentam análises, apresentam fatos com recortes que não esperam exatamente aquilo que aconteceu. Você quer ver uma coisa? Eu estou falando aqui do jornalista Mauro César. Hoje eu não vou aqui chamá-lo pela alcunha que nós, eu diria, de maneira lúdica o chamamos de Capitão Passapando, não vou fazer isso, não. Mas eu quero aqui fazer uma crítica, porque isso é sério. A ele, exatamente, por exemplo, no que tange ao Paulo Souza, que foi demitido da Salertiana. Ele, de fato, defendeu o Paulo Souza até o último dia, assim como foi também com Domi, assim como foi com o Rogério Senna, assim como foi com o Vitor Pereira, assim como estava sendo com o Sampaoli, e aí, quando ele percebeu que o barco estava afundando, ele foi lá e abandonou também, na hora certa, porque ele viu que não dava mais. Mas esses caras todos aí, principalmente o Vitor Pereira e o Sampaoli, esse ano, fabricaram esquemas dentro do Flamengo. Sabe o que pode se chamar assim? Esquema do mal? Esquema da incompetência? Que destruíram os nossos centroavantes. Então, por exemplo, ele trabalha ali com uma estatística, eu andei recebendo, acerca do trabalho dele, ele trabalha com uma estatística de que nos últimos seis jogos do Gabigol, o Gabigol não chutou nem quatro vezes para o gol, ou seja, é um jogador que é uma figura nula. Caramba, se tem um jogador do Flamengo que eu também gosto, e que vocês sabem que eu defendo bastante, que eu não quero que saia do Flamengo de jeito nenhum, e que eu acho, inclusive, que o Flamengo perdeu a classificação para o Olímpia nos dois jogos, porque ele não entrou em campo, o Pedro, você sabe desse meu reclame, eu fui contra isso, o Flamengo ter punido o Pedro aqui no Maracanã para não poder jogar aqui, quando o Flamengo tinha que fazer um resultado expressivo. e você sabe também o quanto eu lamentei o Pedro não ter entrado no segundo jogo, é inacreditável, o Flamengo precisando fazer gol ali, ele não bota o Pedro. Então, ele não pega ali as estatísticas do Pedro, que também são draconianas, no sentido negativo, estatísticas ruins, porque, para para pensar, o Pedro, em 17 jogos, em três meses, ele não fez nenhum gol com a bola rolando. Os gols que ele fez, foram gols de pênaltis. Então, eu quero dizer a você, da mesma forma que o Gabigol encontra-se nulo, na visão dele, o Pedro também seria, talvez até pior, porque o Pedro, nesses últimos tempos, teve mais minutagem do que o Gabigol. O Pedro tem, exatamente, 17 jogos, três meses, ele não faz um gol com a bola rolando. Ele fez dois, ao que me parece, de pênalti, que é algo completamente incomum para quem é artilheiro, assim como é para o Gabigol também. Só que tem uma diferença, e aí eu queria que você entendesse. O Gabigol hoje está na reserva do Pedro, ele não fala nada, a mãe dele não vai lá, não chora, ele não se envolve em confusão, não querendo aquecer, ele permanece ali no banco esperando a hora dele entrar, o Pedro já não reage assim. Mas eu gosto do Pedro, mas ele não critica o Pedro. Então, se, na verdade, essa análise fosse responsável, se ela fosse provida de critério, não tenho nenhuma dúvida que ele falaria do Pedro também. E aí, companheiro, é o seguinte, para falar de um e de outro, ele obrigatoriamente teria que mudar a opinião dele a respeito dos dois treinadores que o Flamengo contratou esse ano, o que ele não faz. Porque o que acontece com o Flamengo é o seguinte, os nossos jogadores não funcionam como o Cano, que ele elogia do Fluminense, que ele faz questão de analisar, inclusive compará-lo com o Gabigol. Dá uma olhada ali no esquema de jogo do Fluminense propício ao Cano fazer gols. Porque o Cano recebe bolas dentro da área em função de um jogo de aproximação, de toque, que o deixa em condição privilegiada. Isso não é um depreciativo ao Cano, mas o Cano tem muito mais facilidade para fazer gol hoje no Fluminense do que os dois, o Pedro e o Gabigol no Flamengo. Isso se deve a um esquema tático infrutífero que se provou errado tanto com um, Vitor Pereira, tanto com outro, Sampaoli, desde que eles foram contratados. E o companheiro, o Mauro César, defendendo os dois. O Mauro César é, então, querendo uma europização do futebol brasileiro, seja um trabalho a longo prazo, mesmo que a longo prazo todos nós estaríamos mortos, como aconteceu, como disse John Maynard Keynes. Já ouviram falar de Keynes? Ele disse isso. A longo prazo? Sim. Mas não é tão longo prazo assim a ponto de estarmos mortos, que foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Não tem nenhuma diferença. Pleiteou ali um trabalho a longo prazo que nos fez morrer, porque nós morremos no ano de 2023, porque o Flamengo demorou muito tempo pra poder demitir. Veja bem o que fez o John Textor agora. O John Textor demitiu o Bruno Laje e o Botafogo voltou a ganhar. Por quê? Porque o time não queria o Bruno Laje de jeito nenhum. Ele percebeu isso, defendeu, demitiu o Bruno Laje e o Botafogo voltou a ganhar. Você viu que o Botafogo tinha um outro ânimo dentro de campo que o Landinho fez. Por que ele não cobrou isso do Landinho? E por que não? Porque no início ele defendeu o Vitor Pereira, porque ele concordou com a contratação do Vitor Pereira, porque ele concordou com a contratação do São Paulo. E me parece que o trabalho dele é totalmente realizado pra poder apaniguar, diminuir a culpa que o Landinho tem, porque é omisso e o Marcos Brás também. Impressionante. Isso sem falar também que se fosse o Bandeira, na atual circunstância, não tem nenhuma dúvida que ele o chamaria de banana de melo pra baixo. E aí o companheiro, como tem influência, ele vai lá e vai fazendo ali a mente das pessoas que o assistem. Impressionante como as pessoas repetem isso. Agora, analisa ali o Pedro também, que é um jogador que eu gosto mais uma vez. Analisa o Pedro. O Pedro tá mal pra caramba. Se for por estatística, o Pedro tá pior ainda, porque o Pedro tá três meses jogando, 17 jogos, mete um gol, sequer com bola rolando. Tem uma minutagem muito maior, porque o Gabigol tá entrando ali os 75 minutos de jogo. Tá errado isso. Isso é uma análise, companheiro, quero te falar uma coisa. Você pode até querer o Gabigol fora do Flamengo, não tem problema. Agora, essa análise, no meu entendimento, ela não é provida de critério. Essa análise do Mauro César tá errada. Você precisa pensar nisso. Não obstante, eu quero aqui dizer a você, não concordo com as baladas do Gabigol, não concordei com aquela festa, realmente não concordei. Não acho de bom tom que o companheiro invada ali a entrevista do treinador adversário e mande um beijinho pro Dorival, que saia rindo do campo. Não, não concordo com nada disso. Nada disso. Acho que ele tem que se empenhar. Eu acho que ele tem que adotar um comportamento, eu diria, mais digno do Flamengo, comportamento esse que ele teve no passado, pra poder jogar futebol. Eu não tô falando disso. Agora, aqui ele tá um negócio. A minha análise é honesta. Ela é honesta porque ela envolve estatística, ela envolve comportamento, mas ela envolve também a parte tática de dois treinadores horrorosos que o Flamengo contratou e que tinha que ter demitido há muito tempo e não demitiu. E o companheiro tava defendendo lá o Mauro César o tempo inteiro. Ele defendeu os dois até o fim. John Maynard Keynes, é isso mesmo. Mauro César Keynes, que preiteava ali um trabalho a longo prazo, mas não a longo prazo, a ponto que nós estávamos mortos e nós morrermos. Ele defendeu até o final. Então, quando defende, olha pro Pedro também, companheiro, o que você vai ver é que o Pedro tá mal. Olha ali pra todos os jogadores do Flamengo e você vai ver qual é o que desponta ali, qual é o que tá bom. Nenhum tá bom. E quem é que pode tá bom em dois trabalhos horrorosos que o Flamengo teve esse ano? Então, caramba, o que eu quero aqui é critério. Apenas critério. Por que o companheiro não escolhe outro time? Pra poder analisar, tem que ficar escolhendo o Flamengo. Então, bota a camisa do Flamengo logo. Por que ele tem que fazer isso? Impressionante. Fica ali apaniguando o Landinho, fica apaniguando o Braz. E você aí, companheiro, é persuadido por ele e continua repetindo. Pode repetir. Chega pra ele e fala assim, o que você tem a falar do Pedro, então? O que você tem a falar de outros jogadores? Por que não rendeu? Pergunta pra ele do Rodinei. Fica agora ali falando da... Por que ele não fala da lateral direita? Ah, a lateral direita tá horroroso, né? O Wesley, o outro que entra lá, o Mateuzinho também não tá. O Varela não rendeu. Mas ele quis a saída do Rodinei. Ele fez a tua cabeça pro Rodinei sair. Ou ele não fez? A mesma coisa o João Gomes. Ficou comemorando a saída do João Gomes. Quando foi que o Flamengo teve um jogador igual ao João Gomes esse ano? Onde foi? Pilar esse, daquele esquema de losango do Dorival do ano passado. Tu acha que ele não sabe ler futebol? É lógico que ele sabe ler futebol. O que ele defende é o Landim. O que ele defende é o Marcos Braz. E você não se deu conta disso ainda. É claro que ele sabe que o João Gomes faria falta. Eu faria aqui. Não vende o João Gomes. Não vende. Não tem volante igual. Tá aí, ó. Não tem com aquela pegada, com aquela marcação? Não tem. Que participava, que conseguia encaixar as transições ofensivas do Flamengo? Não tem. Então, companheiro, só dá bola fora. Bola fora, bola fora, bola fora, bola fora, bola fora, bola fora. Paulo Souza, demitido lá do Saletiano. Agora, bola fora também dele. Só bola fora. Pô, tem que escolher outro clube pra poder influenciar. E você aí, cara, abre o teu olho. Você pode até querer que o Gabigol saia. Pô, mas peraí, cara. A análise do cara não tem nenhum fundamento. O recorte que ele pega é muito pequeno. Você não tá vendo o que tá errado? Você não acha que tem alguma coisa errada nisso aí? Logo agora que o Gabigol tá tentando renovar o contrato, que, aliás, eu quero falar pra você, eu não concordo com a pedida do Gabigol. Acho que tem que ter manutenção salarial. Não tem que ter, realmente. Contrato de cinco anos também não tem que ter. Eu não acho que tem que ter aumento pro Gabigol. Não acho. Realmente não acho. Acho que ele tem que se comprometer mais. Acho. Mas a análise do companheiro ali, meu amigo, eu vou te falar, é aquela, sinceramente, que vem ali com aquele paninho ali pra ilustrar o Landinho, o Marcos Braz, assim como foi. Análise que deveria ser provida também de critérios técnicos estabelecidos por dois treinadores que ele defendeu até o final. E nós morremos. Até mais tarde, 10h30. Deixa teu like aí, se inscreva no canal. E deixa tua opinião, seja ela qual for. Até 10h30. Saudações, Rubro Negro. Tchau.